Tenho um recado para você, neste dia e em todos os outros. Sou tão qualificada quanto meu colega de trabalho. Quero reconhecimento profissional e equiparação salarial. Sou trans. Quero respeito pela minha identidade de gênero. Os anos passam e as rugas chegam. Não tenho a mesma agilidade física de antes, mas sou capaz de tomar decisão sobre como quero gastar minhas economias. Sou negra. Sou capaz de realizar qualquer atividade. Que minha cor não determine a minha profissão. Sou engenheira e no meu trabalho os homens acham que eu deveria pilotar fogão. Quero estar aqui, ali e onde me sentir bem. Que as tarefas do lar sejam compartilhadas com você. Sou negra. Danço balé clássico e gosto de rock'n'roll. Quero respeito com a minha cor. O número da minha calça jeans é acima de 48 e isso não impede que eu seja atraente. Que meu peso não seja alvo de preconceitos. Uso roupas curtas, mas isso não significa que meu corpo é um convite ao assédio. Quero o fim da violência contra a mulher. Sou uma pessoa com deficiência. Isso não significa que eu não tenha desejo sexual. Quero que saiba que sou tão especial como você. Todo dia é dia de luta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto